Música Bem-vindos a mais Foco do Presto No episódio de hoje eu vou apresentar 4 encadernados, na verdade é uma série DPF que foi encerrada agora pela Panini no seu quarto volume que é o Departamento de Polícia da Física é uma série da Vertigo de 2000 que começou em 2013 e que pra mim pega pega uma onda do final da série Fringe ela lembra bastante Fringe lembra bastante pega alguns elementos de Arquivo X além da Imaginação e outras séries nesse sentido Bem Eu sou a Teresa do Simon Oliver as cores do Rico Renzi com a arte do Rob Rodrigues esses três autores eles juntos vão criar um universo semelhante ao nosso mas que ocorreu uma está ocorrendo um problema de ruptura na tessitura da realidade que acaba causando problemas ocasionais de Física a gravidade começa a não funcionar direito e outros elementos completamente estranhos o que que ocorre aqui a explicação é a seguinte a gente teve o Big Bang o Big Bang foi aquela foi aquela explosão que criou o universo o universo continua em expansão e essa expansão ela não é infinita ou é o problema é que a expansão ela está expandindo uma massa não infinita que é principalmente o universo composto não de nada mas principalmente de matéria negra essa matéria negra ela existe um limite para ela e o universo está atingindo uma um nível de expansão que está causando rupturas como se eles fazem uma explicação a gente tem uma massa de pizza começa a esticar, esticar, esticar e aí alguns lugares começam a formar buracos e nesses buracos que ocorrem alguns eventos aqui é conhecido como tornado quântico e aí os tornados quânticos começam a ser cada vez mais comuns a ponto de ser obrigatório criar um departamento de polícia focado nessa investigar casos casos de ruptura da física bem a gente vai seguir o agente Adam Hardy é um agente do DPF que vai investigar diversos casos de problemas de física um deles logo no começo ele vai enfrentar ele acaba indo para um universo um tipo de universo paralelo que foi criado através de uma bolha no espaço-tempo algo como como uma bolha de sabão mesmo que vai fazer o espaço se dobrar e criar o mesmo universo recriado dentro de uma bolha essa bolha vai se vai explodir vai 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 deixar de existir mas algumas pessoas que acabaram sendo capturadas durante essa criação desse novo universo acabam ficando presas nessa bolha e ele tem que entrar lá para salvar algumas pessoas específicas ele vai junto com o seu parceiro nesse local o parceiro dele tenta assassiná-lo mas graças a física bizarra ele acaba sobrevivendo e aí a gente vê que ele está envolvido dentro de uma teoria da conspiração então basicamente a gente tem física bizarra teoria conspiratória e uns pelo menos no início certos elementos que vão criticar políticas neoliberais onde há o sucateamento de departamentos governamentais de propósito para criar brechas para iniciativa privada é interessante mas depois vai focar principalmente nessa nessa no Adam Hart tentando desvendar alguns problemas de física da física do mundo voltadas para a própria família dele que o pai dele foi o primeiro que desvendou esses tornados quânticos e ele desapareceu há mais de 20 anos antes até da criação do departamento de física bem é uma série bem divertida ela foi impressa ela foi lançada em apenas 24 edições eu acho que ela foi corrida na verdade mas apesar disso eles conseguem contar em poucos arcos uma história bastante interessante é uma narrativa rápida mega corporações bastante intrigante de certa forma até leve e tudo isso potencializado por essa arte de traço bastante simplificado mas que serve bem e as cores bem fortes super carregadas eu acho que ela como eu disse ela foi bastante corrida eles tem vários elementos que poderiam ser melhor trabalhados poderiam ser mais explorados é um universo bem grande assim como o Fringe mas que acabou o Simon Oliver terminando em apenas 24 edições e bem é uma edição legal e acho que vale a pena a compra espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal comentem o que vocês acharam o que vocês acham dessas outras séries e a gente se vê no próximo episódio bons quadrinhos e aí